Música Olá, muitíssimo, boa tarde! Gostei de ver, tá tão bonito que eu quero mais um Boa tarde! Que coisa boa! Boa tarde pra você aí de casa Calma, você não deve estar entendendo nada, né? Eu explico Saímos do nosso habitat natural É, saímos, estamos aqui no Liceu Maranhense Esse é o nosso projeto, Chega Aí nas Escolas A cada quinzena você vai conferir O Chega Aí em alguma escola da nossa cidade Uma escola pública Temos a intenção de levar informação, cultura, entretenimento Tudo isso e muito mais Pra gente poder festar muito Poder se divertir com esses alunos tão lindos Daqui do Liceu Maranhense Que coisa boa! A gente já começa com o pé direito Começamos aqui do Liceu Maranhense Quero fazer um agradecimento todo especial Primeiro, a Data Control Que apostou e acreditou nesse projeto, né? Através deles, tudo isso está sendo possível E é claro, a gente também quer agradecer ao projeto Do Chega Aí da Escola Que foi abraçado com muito carinho Pelo grupo da TV Cidade Já é um projeto antigo Tive o prazer de estar à frente da criação desse projeto E hoje ver ele acontecendo com essa estrutura tão bonita E levando tanta informação para o público de casa E é claro, para todos os alunos que estão aqui junto com a gente É muito bacana Me sinto muito feliz e honrada De estar vendo tudo isso acontecer Olha, quer saber o que vai rolar aqui no programa de hoje? Olha, tem tanta coisa boa Teremos convidados Queremos a participação de todos vocês, tá? Fiquem à vontade E também teremos Gincana Deixa eu ver se eles estão afiados no negócio Vocês estão preparados? Sim! Com força, hein? Está todo mundo afinado aí? Sim! Quero ver daqui a pouco, hein? A gente vai apresentar as equipes Como vocês já podem perceber As equipes estão distribuídas por cores Então a gente daqui a pouquinho Vai poder brincar e se divertir Tiorba, vem pra cá Porque ele está aqui junto com a gente É o Kissy Fuchs E aí, cara, tudo bom? Beleza, Carol, tudo bom Seja bem-vindo O nosso DJ que vai estar animando aqui junto com a gente Vamos fazer uma sonzeira aqui com você Eita, eu gosto do nome dele Kissy Fuchs Bom, né? Gostoso de dizer Por quê? O que vocês entenderam? É o Kissy Fuchs Mandando muito som, né? Fica à vontade Pode quebrar tudo Eu sei que no final vai rolar uma festa boa aqui Vamos fazer um som Que coisa boa Kissy Fuchs Fica à vontade que a casa é toda nossa, tá? Assim o diretor me disse A casa é nossa Eu digo, olha, vamos fazer bagunça Ele disse, pode bagunçar Então está tudo certo Olha, a gente já vai começar o nosso Chega Aí Recebendo aqui um convidado Muito especial A cada semana A cada quinzena, na realidade Nós vamos estar abordando temas diferentes Que sejam, claro, do interesse dos alunos E hoje nós vamos falar sobre sustentabilidade Em especial a gente quer abordar a temática da mobilidade urbana Eu já vou receber ele O professor Irinaldo Lopes Ele é professor e também cicloativista Chega aí, Irinaldo Chegou no grande estilo Não é? Já chegou mandando ver Chegou mostrando ao que veio A sua bike Você quer a sua melhor amiga? É, a Serena é minha namorada Ah, é sua namorada? Olha que lindo, gente Tem amor no Chega Aí É, a Serena é a minha paixão Sua parceira, né? É Quando a gente fala de mobilidade urbana, Irinaldo A gente está falando do quê? Quais são as consequências que isso nos traz a longo prazo? Bem, a gente está, ao falar de mobilidade urbana A gente fala de economia de recursos Menor dispêndio de matérias Menos desperdício Um uso mais racional De todos os recursos disponíveis O conceito de sustentabilidade Ele pode ser aplicado às mais diversas áreas É como se fosse a sustentabilidade sendo empregada Na forma que você se transporta no seu dia a dia Sustentabilidade mais do que um mero rótulo Ou uma, vamos dizer, uma imagem Que se projeta em propaganda de produtos Sustentabilidade tem a ver com práticas Você deve viver e praticar a sustentabilidade Todos os dias da sua vida Há quanto tempo você pratica a sustentabilidade? Olha, especificamente no que diz respeito ao uso da bicicleta Que é considerado pela ONU O veículo mais sustentável do planeta Justamente por conta dessa utilização racional dos recursos A bicicleta não utiliza combustíveis fósseis A bicicleta utiliza material na sua fabricação Que são recicláveis, tem uma vida útil, boa Eu há sete anos eu adotei a bicicleta como meu principal meio de transporte urbano Olha só que interessante Eu também adoro a bicicleta, sabia? Todo sábado eu estou na bicicletinha É Não perco Pedalando, né? Pedalando um bocado Inclusive a gente quer abrir espaço Por favor, os alunos que quiserem fazer perguntas Sintam-se à vontade Alguma pergunta? Deixa eu chegar aqui Laura, eu estudo aqui no Liceu Maranhense O senhor é casado? Olha, namoro na TV Não, não é isso, Laura O senhor vai para o encontro? Vai levar a mina de bicicleta? Olha, eu não sou casado ainda Eu tenho uma namorada Além da Serena? Além da Serena Ela não reclama de dar uma hora de bairro E quando ela me conheceu Ela já sabia da minha paixão pela bicicleta Então, com alguns poucos meses de namoro Eu já fiz também começar a praticar a bicicleta, as pedaladas Ela era uma das pessoas dependentes 100% do carro E agora ela já admite a possibilidade Comprei uma bicicleta para ela Nós compramos uma bicicleta e já saímos para pedalar juntos Vocês não sabem como é legal pedalar de mãos dadas Olha! Uma boa dica, hein? Gostei de ver Porque eu pressuponho Estudante, eu já estive aí no lugar de vocês Né? Pô, para juntar aquela grana Eu sei que a maioria aqui, até pela idade, também não tem carro Aí você já inventa aquela Você acha que funciona? Você acha que cola? Se chegar para convidar a mina Pô, vamos dar um rolé, mas a gente vai de bike Rapaz, eu não sei Porque tem muita menina que vai chegar e vai dizer assim De bicicleta? Não, não vou E minha chapinha? E minha chapinha, justamente Que é o caso das mulheres hoje em dia Aí tu já disse Tu dá a bicicleta para ela e dá uma amarrada de cabelo Prende, colega Prende e dá o rolé Muito legal Temos mais perguntas? Olha, mais uma pergunta aqui Teu nome? Gleicelli Menina, que olho bonitão Uma pergunta, manda aí Qual os benefícios da sustentabilidade urbana? Bem, eu vou ligar essa tua pergunta Obrigado pela pergunta Já que o tema é sustentabilidade Eu faço a conexão com a mobilidade urbana Eu desenvolvo uma pesquisa No mestrado, lá na UFMA de Cultura e Sociedade Que é justamente sobre o uso da bicicleta como meio de transporte Aqui em São Luís Nós não sabemos exatamente quantas pessoas Utilizam a bicicleta todos os dias Para ir para o trabalho, escola, mercado Mas o fato é que há um grande contingente populacional Principalmente em alguns bairros periféricos A maior parte das pessoas que utilizam a bicicleta São homens, adultos Utilizam a bicicleta há mais de 10 anos Ganham de um a dois salários mínimos É um público geralmente de baixa renda A nossa cultura local É uma cultura que privilegia muito carro E em São Luís a gente está entre dois polos Ou você utiliza carro privado Ou você utiliza ônibus público Transporte coletivo público Com uma péssima qualidade E de fato a bicicleta acaba sendo invisível No meio do fluxo e marginalizada Só que os benefícios que ela acarreta Dentro de uma noção de sustentabilidade Eles ainda precisam ser quantificados Então a minha pesquisa vai continuar Seguindo esse caminho Tentar transformar em números mais próximos Para que a gente perceba e reconsidere A necessidade de inserir a bicicleta Na política de mobilidade urbana Por exemplo, quem utiliza a bicicleta Não economiza só o dinheiro da passagem Ou da gasolina Economiza também no sistema público de saúde Porque quem pedala Desenvolve menos doenças cardiovasculares E tem todos os benefícios Atrelados a essa atividade física Então a gente precisa quantificar Mas obrigado pela pergunta Olha que interessante Show de bola Salva de palmas Temos mais uma pergunta Para a gente encerrar? Temos dois E agora? Para o ímpato Já falou da namorada Agora eu vou para ela Aqui a gente é democrático Qual o teu nome? Tá, Lia Com ela já perguntou os benefícios Agora eu queria saber os malefícios Porque no trânsito aqui em São Luís Acho que é complicado A pessoa se locomover através de bicicleta É, o bang bang do dia a dia Como é que fica, Irinaldo? É uma aventura, né? As pessoas costumam comentar isso Você utiliza bicicleta nesse trânsito de São Luís Isso é muito corajoso É um samurai urbano Bem, com o tempo, a prática O ciclista urbano Ele começa a desenvolver determinadas técnicas e práticas Que tornam o seu deslocamento mais seguro Obviamente ele não está isento de um acidente de trânsito Já que é uma diversidade de pessoas Com diferentes propósitos Dividindo o mesmo espaço Mas é muito importante, por exemplo, utilizar capacetes Luvas, luzes refletivas Coletes refletivos Sempre andar na mesma mão dos carros Jamais andar na contramão Manter a bicicleta com uma boa manutenção É fundamental Já imaginou sem freio? Você descer aquela ladeira lá da Alemanha Você vai acabar lá Em algum lugar Agora, os malefícios Bem, um ponto mais apontado Pelos usuários da bicicleta aqui em São Luís Como ponto negativo Eu constatei na minha pesquisa É justamente a sensação de insegurança no trânsito Uma espécie de perigo, risco Então a gente tem só um dado Em 2011, 73 pessoas morreram no Maranhão Vítimas de acidente com bicicleta Nossa, então a gente espera que tudo isso melhore E que a gente possa fazer uso da bicicleta Seja para passear, seja para trabalhar Seja qual for sua finalidade Eu acho que ela só tem a agregar Irinaldo, obrigada pela tua presença aqui junto conosco Você pode sair até de bike se você quiser Tá certo Muito obrigado, tá? E o seu maranhense, bom estar aqui de novo Um abraço a todos Tchau, Irinaldo Pipe Pipe, passa a buzina Olha, na sequência Nós agora vamos apresentar o nosso aluno Data Control Eu explico A cada quinzena, quando a gente chegar em algumas das escolas públicas Nas quais nós vamos seguir aí roteiro E parar a cada quinzena em uma escola Nós vamos premiar um aluno que merece destaque dentro dessa escola O critério será avaliado pelo próprio diretor de cada escola Então a gente deixa esse critério livre, tá? Mas a premiação é sensacional A premiação, nada mais nada menos do que um tablet Olha que bacana Eu acho que para um aluno é super necessário Ele vai poder fazer um bom uso Deixa eu chamar aqui o diretor da escola Por favor, Dorivan Chega aí Dorivan aqui junto com a gente Diretor do Liceu Maranhense Seja bem-vindo Boa tarde Boa tarde, Dorivan Eu queria que você explicasse Já que a gente vai deixar livre Qual o critério que vocês vão analisar? Bom, a gente discutiu com os professores da escola E a coordenação pedagógica E a melhor forma de selecionar o aluno É pelo conhecimento que ele demonstrou na escola Então a média anual Foi o que nos deu a... Selecionou esse aluno para hoje ser premiado E nós temos dois alunos na escola com a média excelente É a aluna Érica Fernanda Com 9.2 de média anual E o primeiro lugar que é o José Nilson com 9.3 Que é o nosso aluno, não é isso? Premiado de hoje E que você poderá, não é isso? Fazer as honras Parabéns, e o José Nilson está aí? Vem para cá, cara Olha só, parabéns Qual é a média? 9 pontos? 9.3 Pô, cara, tu está bem, hein? Se dedica muito? Demais Tem que estudar todo dia Duas, três horas por dia E no final a gente recebe esse reconhecimento Que é passar, assim, entre as melhores notas da escola Graças a Deus Olha que coisa boa Está garantindo já o futuro, né? Ah, tá, se Deus quiser Vai vir o vestibular no que vem Eu me saio melhor E dá de passar E nem te digo É, nem te digo Olha, vamos fazer aqui a premiação de um tablet Parabéns, faça bom uso Você já tem um? Não, não Eita, então vai poder curtir bastante A data contra, faz esse oferecimento aí E a gente vai para o intervalo Já sim, desse jeito Nesse clima gostoso de premiação Mas segura a onda que ainda tem mais chega aí Que a gente ainda tem gincana Segura aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho